O nosso amor O nosso último beijo E último abraço Porque ele só me picou Na história triste desse amor A história dolorosa De um fracasso Por acaso Por te querer Assim como eu quis Por acaso Por não saber Fazer-te feliz Por acaso Por te amar Como a nenhuma outra amei Chorar o que já chorei Por acaso Por acaso Eu sei Por acaso Por compreender Que devo esquecer Por acaso Porque já sei Que não esquecerei Fracasso 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 Afinal Por te querer Tanto bem E me faze E me faze Tanto mais Por acaso Por acaso E me faze E me faze E me faze A história A história dolorosa De um fracasso Fracasso Por te querer Assim como eu quis Fracasso Por te não saber Te fazer Te feliz Reif Fracasso Afinal Afinal Est altamente Glorando Bom trabalho For o que já chorei Vercaso O que quero Fazer-te feliz Amado Com influesa Em fogo Abrindo Cuidado Chora Por acaso Por acaso, por que já sei e não esquecerei Por acaso, por acaso, por acaso, por acaso a final Por que querer tanto bem e me fazer tanto mal Por acaso, por acaso, por acaso, por acaso